Alô você, alô galera que acompanha o trabalho, vou estar gravando o som desses dois cavacos aqui, ó Pra você escolher qual você quer, dois cavacos linha Lutia Linha Emerson Brasa, maciço, tampo maciço, né Em abertos aqui, ó, marchetaria, se liga na marchetaria, ótima qualidade de som, hein, ó Som grave, encorpado pra você fazer o seu som aí Se liga no próximo cavaco